Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos falar novamente de, Anitta. Isso mesmo, a satanita ataca novamente. Mas primeiro, se inscreva no canal, dê like, ative o sininho, e siga-nos em nosso Instagram. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Roda a vinheta. Amigos, recentemente a cantora Anitta, deu sua tacada de mestre, para alavancar sua carreira internacional. Com a música, Grill From Rio. Que em português é, Garota do Rio. Mostrando todo o seu talento, em copiar as coisas. Ela copiou a música, Garota de Ipanema. Uma canção de Tom Jobim, e Vinícius de Moraes. Feita em 1962. Se tornando a música brasileira, mais famosa do mundo. E a segunda música, mais regravada de todos os tempos. Perdendo apenas para a música, e a história. A versão de Anitta, foi lançada no dia 29. E no dia 30, teve a estreia do seu clipe, no Youtube. Chegando a ficar vários dias no em alta. Amigos, quem acompanha nosso canal, sabe muito bem dos planos da Anitta para a dominação global. Não é de hoje, que a Anitta vem mostrando esse seu lado sombrio. Veja só que ela respondeu para um seguidor, que perguntou se ela fez pacto com o diabo para ficar famosa. Sim, ele vem me buscar em 10 anos, igual no Supernatural, com vários cachorros. Por isso, estou aproveitando tudo rápido. Os grandes Illuminatis, agora estão demonstrando seu poder, de uma forma padrão. Fazendo uma música em inglês. Que é a língua mais falada do mundo. Mas o que a Anitta não contava, era com a nossa astúcia. Pois nada passa despercebido por nós. E descobrimos várias mensagens assustadoras nessa música. Iremos revelar tudo. Pois aqui nós não tem medo de quase nada. Antes de falarmos sobre o novo clipe, vamos falar sobre uma curiosidade. O nome verdadeiro de Anitta é, Larissa de Macedo Machado. O apelido Anitta, veio em homenagem ao remédio, um vermífugo com o mesmo nome. Bom, agora sim, vamos ao vídeo. Em menos de um segundo de vídeo, já encontramos várias mensagens subliminares. Aqui podemos ver um padrão de cores sendo usados, listas azuis, brancas, pretas. Que nos leva a pensar que, os grandes iluminatis, agora estão demonstrando seu poder, de uma forma padrão. Ou seja, a estética desse clipe, é muito parecida com a estética do clipe de Selena Gomez, com a Blackpink. Que também já falamos aqui no canal sobre elas. E mensagens ocultas no clipe Ice Crianne. Ela pensou que ia passar despercebido quando fez esse sinal. O sinal da mão chifrada. Não japonesa, nada passa despercebido por nós. Coincidência? Acho que não. E fim, porém nessa imagem toda, tem algo que se destaca, e que está fora desse padrão de cores. É esse guarda-chuva ali atrás. Que simboliza, nada mais, nada menos. Um olho, melhor dizendo, o olho de Horus. O olho que tudo vê. Símbolo muito usado no ocultismo. Mas não para por aí. Ela fez questão de começar o clipe, ficando sentada nessa posição. Mostrando claramente, o triângulo iluminati. Símbolo também muito usado, para demonstração de poder. Amigos, aqui ela simplesmente coloca um dublê do maior arastro da música mundial. Fred Mercury. Fazendo Fred Mercury passar por esse ridículo. Única vez que Fred Mercury foi humilhado dessa forma, foi nessa entrevista constrangedora que ele deu para Glória Maria. Fred, é verdade que a música, I Want To Break Free, é dedicada para o mundo gay? É verdade que a música, I Want To Break Free, é dedicada ao mundo gay? É verdade que a música, I Want To Break Free, é dedicada ao mundo gay? Amigos, ela realmente não esconde seus planos ilumináticos. Vejam bem, 5 triângulos iluminatis. Com o olho que tudo vê. Aqui podemos ver escrito. Guanabara. Sempre quando vejo falar sobre Guanabara. Logo me vem na cabeça, o aniversário do supermercado Guanabara. Alguém me explica por que esse cara pulou a janela do ônibus, sendo que a porta já estava aberta. Esse é um dos momentos mais assustadores do clipe. Quando ela tira a roupa que estava, e fica só de biquíni. Reparem no formato que é o biquíni de Anitta. Sem sombra de certeza. É uma alusão ao pentagrama. O que nos chamou a atenção aqui também foi. Quem vai a praia usando um óculos de realidade virtual. Mas o mais assustador não é isso. Reparem que ela deixa os chinelos virados para baixo, desejando assim, a morte de sua própria mãe. Muito assustador. Aqui podemos ver ela lendo um jornal. E logo embaixo, podemos ver essa frase, que ela tentou esconder bem escondida, que em português fica. Terror no show da equipe. Mostrando com todas as letras, que o show dela, é um terror. E no centro, temos essa frase, que a tradução é. Anitta descobre que tem outro irmão. Nessa parte da música, ela fala que conheceu seu irmão, mesmo o pai. Só que de outra mãe. O pai de Anitta pulou a cerca amigos. Descobrimos de quem Anitta puxou a safadeza. No clipe, ela aparece com seus pais e seus irmãos verdadeiros. Será que Anitta realmente aceitou essa notícia numa boa? Eu não sei vocês. Mas tenho a impressão de que o chinelo virado, não é para a mãe de Anitta. Muito assustador. Aqui podemos ver ela comendo milho. Que não é nada demais. Já que milho, é realmente a comida preferida das galinhas. Tomara que esse raibando ciclope não vire moda. Tomara que sanga com essa estampa não vire moda. Reparem que ela fala. Vai malandra, gringo canta, todo mundo canta. Uma referência à música, Vai malandra. Uma música completamente iluminati. Que já revelamos muitas coisas assustadoras nesse clipe. Repararão na placa, A, N, T, 12, 5, 6. A N, T é a abreviação de Anitta. Anitta tem 6 letras. Agora os números 12, 5, 6. 12 vezes 56 é igual a 672. 672 menos 6 dá 6, 6, 6. E depois que fizemos esse vídeo revelador, as pessoas só falaram em outra coisa. Aqui ela mostra toda a atenção, e carinho que ela tem para com seus fãs. Mas pode ser interpretado também, como em um vídeo, em que ela aparece, com uma fila de homens, dando vários beijos. Não sei porquê. Mas essa imagem, me lembrou essa imagem. Aqui no fundo, podemos ver algo que deixa muitas pessoas com muito medo. Que são dois homens em uma moto. Aqui podemos ver no fundo, algumas palmeiras. E palmeiras não tem mundial. Aqui Anitta deixa em destaque essa tatuagem. Um símbolo de infinito. Que é os planos dos Illuminatis. Ter poderes infinitos. E ela finaliza o clipe, com esse olhar assustador. Demonstrando que está pronta para se assumir como rainha dos Illuminatis. Tirando Beyoncé desse cargo. Repare o quanto de pessoas trabalharam nesse clipe horrível. Mas o nome nos chamou a atenção. Lula. Uma mensagem subliminar, vocês sabem sobre quem é. Isso nos fez pensar. E se tudo no clipe, for uma referência ao Lula e PT. Vimos então o clipe com outros olhos. E descobrimos que sim. Faz muito sentido. É realmente sobre o PT. Anitta aparece de cabelo vermelho. Vermelho é a cor predominante do partido dos trabalhadores. Aquela zomba de Bolsonaro. Usando o motorista para simbolizar Queiroz. Aqui simboliza o PT, brigando com a própria esquerda. Não querendo uma frente única. E sim, ser o partido que quer o poder todo pra ele. Isso faz todo o sentido. Aqui, o biquíni dela, simboliza a estrela do PT. Enfim, podemos ver várias referências. Como Fome Zero. Bom amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Se inscrevam no canal. Dê like, ative o sininho. Siga-nos em nosso Instagram. E lembre-se. Se não pode com eles, junte-se a eles. Até mais. Tchau. 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 Tchau.